Oi galera, aqui é o Winkering Rick galera e hoje a gente vai terminar essa fase galera do Legos Incríveis, bora! Beleza galera, beleza galera, olá! Olá galera, olá que da hora galera, olá que da hora galera, que da hora galera, que da hora, beleza! Beleza galera! Ah, que ótimo! Um bicho que nasceu da lava! Como não sei, mas... Um bicho que nasceu da lava! Um bicho que nasceu da lava! Um bicho que nasceu da lava! Nessa máquina, o sim... Eu não vou falar! Eu quase que falei! Galera quase deu um spoiler! religion! Anda eu não vou falar galera! Vocês só vão ver ou nessa fase ou na parte... eu não vou falar só de um spoiler tremendo galera, eu falei sim galera, eu falei o nome, ah não vou falar, não vou falar, não quero mais dar spoiler, já, já foi spoiler suficiente por hoje tênis 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 amastos tá meio fora de forma mas a gente tá mandando ver é a gente venceu mas caramba foi por um fio falando em fio o que só uma estilista consegue consertar isso talvez ela deu uma afrouxada nele também você quis dizer o que com isso nada tá tranquilo impressionante o antigo contrato todo mundo já soube a gente vai precisar trazendo de vox a maquinador vou falar mais não vou falar a maquinador ó eu vou fazer o seguinte vou fazer uma pergunta para os comentários vocês falam a maquinador e não eu falo a maquinador e vocês respondem o nome desse cara nos comentários beleza galera eu quero ver todo mundo comentando esse daí esse comentário aí que eu vou dar presente no fortnite para quem comentar galera beleza então até o próximo vídeo